Comentário que eu ouvi pela primeira vez na Argentina e eu, caramba, como assim? O que foi que eu fiz? Sou um grosso? Sou um grosso? Grosso? Grosso na Argentina é uma coisa boa. É uma pessoa bacana, que faz algo bom. Mas no Brasil, se você chamar alguém de grosso, é grosso, é algo negativo. Então nesse vídeo estaremos falando sobre isso, ok? Sobre grosso, sobre ignorante, sobre leigo, sobre como usar essas palavras de forma correta em português. Não esqueça de ver a descrição do vídeo que tem mais conteúdo para vocês, como sempre, ok? E se aprender alguma coisa, compartilha o vídeo com a galera. Como já mencionado anteriormente, grosso é uma coisa negativa em português. Principalmente, galera, vocês que estão na Argentina, que tem muito brasileiro na Argentina, leve em consideração, mesmo que você esteja falando em espanhol com essa pessoa, que quando você falar, sou um grosso, essa pessoa entende a palavra grosso, existe em português e vai entender como um insulto. Você tem que, ah, é grosso aqui, é outra coisa, ok? Não, 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 não pensa que é como em Brasília. A palavra existe nos dois idiomas, mas tem um significado diferente. Então, eu fiz uma frase aqui. Grosso. Depois que me neguei a fazer um favor para ele, que ele começou a ser grosso comigo. Estava tudo bem, aí eu não quis fazer um favor para essa pessoa. E depois que eu não fiz esse favor, essa pessoa começou a me tratar de forma grosseira, né? Começou a ser grosso comigo. Então, nem olha para mim direito. E tudo que pede é berrando. Ou seja, essa pessoa não está nem olhando para mim direito. E tudo que pede para mim é gritando, berrando, né? De, pega aí para mim, chega aí. Nossa, como mudou o comportamento dessa pessoa comigo. Por que você está tão grosso comigo? Ou por que você está tão grossa comigo? Grosso em português, negativo, ok? Aí também você pode falar, não seja tão bruto com as coisas. Por exemplo, nossa cara, como você é bruto para comer, vai ter que aprender algumas regras de etiqueta antes da reunião de hoje para não passar vergonha. Nesse caso, não é uma pessoa bruta que está tratando outra pessoa com grosserias. Mas é simplesmente uma pessoa que vai pegar um garfo e pega de uma forma muito arcaica, assim, ou de uma forma, parece um homem das cavernas, entendeu? Nossa, como você é bruto. Ou seja, não faz as coisas de forma mais polida, ok? Não faz bem feito, assim, tipo, é muito bruto. E aí a gente vem para as duas últimas, que são as mais importantes aqui. Na verdade, todas são importantes, né? A primeira, mais a primeira, que é grosso, a terceira, que é ignorante, e a quarta, que é leigo. Quando você fala que uma pessoa é ignorante em português, é mais para um insulto do que para dizer que essa pessoa tem pouco conhecimento sobre algo. Você fala que essa pessoa é ignorante, é tipo, tem pouco conhecimento sobre alguma coisa, e também pode se referir a que uma pessoa trate alguém de forma grosseira também. Deixa de ser ignorante, cara. Você é muito ignorante. Tenha mais paciência. Ignorante, tipo, gritando aí, não sei o que e tal. Porque eu escuto muito em espanhol. Ah, es que la gente esme ignorante. Ah, es que eu sou um ignorante com este tema. Em português, a gente falaria leigo, ok? Mas antes de começar a fazer as frases aqui com leigo, eu vou fazer aqui umas frases aqui, eu tenho umas frases com ignorante, ok? Nossa, a pessoa tem que ser muito ignorante para dirigir desse jeito. Que falta de bom senso. Ou seja, essa pessoa não tem outra explicação que não seja que essa pessoa seja tão ignorante. Olha a forma que essa pessoa dirige, passando por cima de todo mundo e tal. Muito ignorante no trânsito. Não tem bom senso, ok? Uma pessoa com falta de bom senso. Outra, ele partiu para a ignorância depois do comentário que fiz. Estava tudo de boa, tudo tranquilo, mas depois do comentário que eu fiz, essa pessoa partiu para a ignorância. Já começou a me agredir de forma verbal, já começou a fazer comentários muito direcionados à minha pessoa, algo muito pessoal. Ou seja, começou a ser ignorante comigo, né? Partiu para a ignorância. Já não estava falando de uma forma mais tranquila, já começou a falar mais em cima assim, mais ignorante. Qualquer pessoa com bom senso teria levado na esportiva. Vou ler a frase completa de novo. Ele partiu para a ignorância depois do comentário que fiz. Qualquer pessoa com bom senso teria levado na esportiva. Ou seja, bom senso, ele sentiu como... Teria levado na esportiva. Levar uma coisa na esportiva é quando você não leva a sério algo. Eu levei na brincadeira. Você fez um comentário que outra pessoa poderia tomar assim como pessoal, como levar para o pessoal, mas eu levo na esportiva. Eu gosto de humor, eu não vou estar com raiva por qualquer coisa. Geralmente, eu levo as coisas na esportiva. Então, essa pessoa não levou na esportiva. Partiu para a ignorância. Daí, a gente chega no leigo, ok? Isso é muito importante, ok? Geralmente, você vai usar essa palavra leigo para dizer que você não tem conhecimento sobre algo. Então, literalmente, você pode falar em qualquer lugar. Em público, na TV. Ou seja, não é você xingar uma pessoa. Você não está insultando uma pessoa. Quando você fala que uma pessoa é leiga ou esse cara, ele é muito leigo nisso. Ou eu sou muito leigo nesse assunto. Tipo, eu tenho pouco conhecimento sobre esse assunto. Alguém pode estar falando para mim sobre algumas especificações técnicas de um computador e tal. E eu... Cara, me fala assim de uma forma mais simples o que eu posso fazer com essas novas configurações de computador. Porque eu sou muito leigo nessas coisas de tecnologia. Eu sou muito leigo. Não é ignorante, ok? Quando você... No Brasil, quando você fala que uma pessoa é ignorante, está mais associado com uma pessoa agressiva. Com uma pessoa bruta também. Tipo, uma pessoa... Nossa, você é muito ignorante, cara. Muito... Em cima, assim... Tem poucos... Não tem educação. Então, é uma pessoa ignorante. Lembra dessa palavra. Leigo. Eu sou muito leigo. Você é leigo. Você é uma pessoa leiga em muitos assuntos. É muito mais do que a gente não conhece, né? Do que a gente conhece. Então, tem muitos assuntos que somos leigos. Então, cara, eu não entendo. Você fala para mim sobre essas coisas e eu... Eu não entendo. Então, fala para mim que eu sou leigo, né? Então, fala de outra forma. Por exemplo, essa frase. Você é bruto para comer, mas pelo menos não é leigo quando o assunto é vinho. Ou seja, você é bruto para comer, come... Assim, todo... Mas você não é leigo. Você não é ignorante, digamos assim. Você não é leigo quando o assunto é vinho. Então, o cara entende muito sobre isso. A mina entende muito sobre isso. Mas é uma pessoa bruta. É um cara bruto. Mas não é leigo quanto ao vinho. Então, outra frase aqui. A médica deu o diagnóstico e não entendi nada. Ou seja, ela me deu o diagnóstico e eu não entendi nada. Eu tive que pedir para que ela explicasse, levando em consideração que sou leigo no assunto. Quantas vezes já aconteceu com você de estar num hospital, de estar num médico, em qualquer lugar e dão para você um diagnóstico. Falam certas coisas e você... Cara, eu não entendi nada. Você pode dizer, eu sou leigo no assunto. Você poderia explicar com outras palavras para ver se eu entendo melhor. E aproveitando aqui o extra, para você que ficou até o final, tem uma forma de você dizer que uma pessoa é muito grossa, né? Você é tão grosso, você parece um papel de enrolar prego. Não sei se no Brasil inteiro, mas no Nordeste fala papel de embrulhar prego, papel de enrolar prego, um papel que fazem para caro nos clavos. Tem que ser um papel grosso, senão fura, né? Tipo, senão você vai pegar e fura. Então tem que ser grosso o papel. Você é mais grosso que papel de enrolar prego. Uma expressão aí extra para vocês. Até o próximo vídeo. Veja na descrição aí, ok? Mais conteúdo aí para vocês. E deixe seu comentário aí se você aprendeu alguma coisa. Recomende o conteúdo, beleza? Até a próxima! Valeu!